Vamos, 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 vamos Quando a gente era preso na época da ditadura, quando a gente cantava essa música, eles jogavam água na gente Não, a França, ela tem uma vocação pra essa questão da democracia, dos direitos, claro, pela revolução Ontem eu ouvi o Melanchon, você viu o Melanchon falando? Vi, uma fala muito firme, corajosa Corajoso, gente, saudações democráticas, começando o nosso especialíssimo 11 News aqui Semana com o Genuíno, abrindo a semana, pé quente, Genuíno Vamos começar falando da França, sejam muito bem-vindos, participem do chat, deem o like, vamos com tudo Genuíno, a impressão que eu tenho é que a direita tá tomando uma lavada no mundo inteiro E a esquerda ainda tá com medo, Genuíno O Conde, essa é a eleição na França nos dá muitas lições A primeira lição é que a esquerda foi pra rua Antes da eleição, tava na rua A esquerda foi pra rua para se confrontar com a direita, com a extrema-direita Primeira lição Segunda lição A esquerda se uniu A França se submissa Verdes, PS, PC Fizeram uma frente, uma nova frente popular Porque tem uma história da frente popular na França Desde o enfrentamento contra o nazismo E a outra lição é o programa Eles elaboraram um programa defendendo o salário mínimo Revê as aposentadorias para melhor, não é para pior Reconhecimento do Estado Palestino E uma política de enfrentamento da hegemonia neoliberal via OTAN Via a União Europeia, via Estados Unidos Portanto, eu acho que é um fato muito importante E o último é que a esquerda fez uma aliança Definindo claramente o seu perfil E agora ela vai fazer as alianças pontuais Isso é da política Primeiro marcou território Primeiro definiu qual é o lado E agora discute como fazer as alianças pontuais Eu acho que a França nos dá uma lição De como enfrentar a extrema-direita Se a França tivesse se unido com a direita Para enfrentar a extrema-direita no primeiro turno No segundo turno ela tinha perdido Pode ter certeza Quer dizer A esquerda se uniu e ficou em primeiro lugar Agora ela acompanha o governo com alianças pontuais A esquerda se uniu na França E não se uniu assim só na base ideológica Se uniu com muita estratégia também Tem um dado aqui importantíssimo Olha, para barrar a extrema-direita Mais de 200 candidatos desistiram de campanha Em favor de rivais mais bem colocados Olha o pragmatismo Isso não é pragmatismo Isso é noção de projeto estratégico É o pragmatismo do bem, né? Isso, pragmatismo do bem Projeto estratégico Em vez do individualismo Não predominou o individualismo, o carreirismo As pessoas tiveram noção do que estava em jogo Na disputa estratégica da França Olha, tem gente aqui no bate-papo Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui Mas você sabe, Januíno, que tem muita gente de direita Que acompanha 11 News Não sei porquê É porque a direita não produz debate, né? Então eles vêm aqui Claro Então eles estão dizendo aqui Que ganhou nada Que a esquerda ganhou que nada A direita está forte, não sei o quê Olha, a direita perdeu na França Perdeu no Reino Unido O Millet está cambaleando Ridículo O Trump também vai cambalear Com as coisas que estão acontecendo lá Cambaleando, inclusive é uma palavra Que se dirige ao Biden Mas a Kamala Harris deve assumir daqui a pouco Essa candidatura Quer dizer, que direita é essa? Que medo? Cadê o medo? O Conde, a direita faz espetáculo Ela faz barulho Ela cria a sensação de caos Ela move a fake news Para promover o individualismo Desse individualismo vem a associação com a religião da prosperidade E aí vem as armas Vem o quanto pior, melhor Se a esquerda vai para a ofensiva Se a esquerda mostra as suas credenciais A sua cara O seu programa As suas palavras de ordem A esquerda tem que ser protagonista da esperança e do futuro A gente ficar só numa governabilidade mitigada Se a gente fica com medo Se a gente fica temendo Aí a direita avança Portanto, o caminho para enfrentar a direita é Rua Discurso político ofensivo E proposta clara Para dar solução aos problemas da vida das pessoas Ô Genuíno, hoje eu quero puxar um pouco mais Para uma questão mais geral Filosófica com você De fato, eu acho que A direita Ela está agora Encolhendo Foi um espasmo Espasmo da direita internacional Muita gente está acreditando Não, cuidado com a direita Cuidado com a direita Vem aí A própria Marine Le Pen Disse assim Só adiou A nossa vitória Papo de quem perdeu E aí Eu quero saber o seguinte Quer dizer A direita não gosta de debate A direita não gosta de democracia A direita não gosta de política Como é que ela vai se dar bem na política? Ela gosta do caos Ela aposta no quanto pior melhor Ela especula com a precarização dos direitos Com a falta de políticas públicas As pessoas caem no desespero E eles vêm com a alternativa da anarquia capitalista Do caos E aí fica uma coisa muito clara Para a gente derrotar a direita Nós temos que assumir o nosso programa estratégico E a nossa tática Nós temos que não sair das ruas Nós temos que nos ligar com os movimentos sociais e populares Nós temos que enfrentar o credo neoliberal Desregulamentação Financiarização Tirania fiscal e privatização Esses eixos possibilitam a esquerda ser protagonista De uma democracia não apenas eleitoral Uma democracia com soberania popular Com respeito, autodeterminação dos trabalhadores, do povo E fazer o debate Você sabe que na França Teve um debate interessante Sobre a questão do combate aos preconceitos Sobre a questão do feminismo Sobre a questão do racismo Com as condições da Europa Que é a defesa dos imigrantes A questão, portanto Nós não podemos ter uma pauta só economicística Tem que ter uma pauta econômica, política, social, ambiental A pauta de direitos Está aí, eu estou colocando imagens aqui Do povo francês Quando se deu Aliás, da esquerda francesa Quando veio a notícia de que A esquerda tinha Ganhado, vencido As eleições Aqui o segundo turno das eleições parlamentares É emocionante Tem imagens emocionantes Tem uma foto Emocionante Que coisa linda Olha essa foto, Genuíno Que coisa impressionante Linda, linda, linda É muito emocionante É muito Agora, ô Conde Uma coisa importante Essa mobilização da esquerda Ela teve um grande salto Na penúltima eleição Não nessa agora Na anterior Na eleição Tanto na eleição para o parlamento Francês Como na eleição Para o parlamento europeu E agora vem essa vitória Portanto, houve uma construção Isso não foi da noite para o dia Não foi no espontaneísmo Foi uma construção política Que a esquerda foi se unindo E eu acho que tem uma lição A esquerda não pode brigar entre si Ela tem que se unir Tem que se unir Com qual é o critério O programa E quem tem mais viabilidade Para derrotar a esquerda e a direita Eu queria destacar, Conde O papel do Mélenchon Mélenchon foi Uma liderança importante Para fazer esse Esse equilíbrio Essa interlocução E essa unidade Das forças de esquerda Na França Tá aí, José Genuíno Você tá feliz, né, Genuíno Ontem a gente falou no telefone Assim, primeiro que aquela vitória Do primeiro turno da extrema-direita Não foi lá essas coisas Como todo mundo colocou Segundo Quem perdeu Quem perdeu Foram os belicistas Os guerreiros Perfeitamente Vamos ver aqui O público tá participando Tá fazendo um monte de perguntas Pra você, Genuíno Deixa eu só colocar aqui Trazer os comentários Do nosso público Maravilhoso Aqui do Edson Antunes Tá dizendo Sobretudo jovens Salvaram a democracia na França Muita juventude nas ruas Impressionante A cara da nova Frente Popular Era juventude A juventude Deu a tônica A gente precisa inflamar Nossa juventude aqui Professora Cristiane Bom dia Conde Que análise você faz Do Macron nessa eleição Passo pro Genuíno Que análise que você faz Você acha que o Macron Veja bem O Macron Teve uma iniciativa Usada Ao dissolver o parlamento E convocar a eleição No primeiro de tudo Ele ficou em terceiro lugar Mas ele foi Ele continuou Ele continuou Determinado Ele continuou Disputando E eu acho que ele Ele podia ter saído Mais quebrado Portanto Ele não saiu Quebrado Totalmente Porque ele A extrema direita Ficou atrás dele E ele combate Principalmente Na campanha eleitoral O combate foi Com a extrema direita Então olha bem Agora Eu acho que o Macron Tem que Convidar A nova Frente Popular Pra montar o governo E aí Setores Do centro Podem Fazer maioria Pra compor o governo Sobre a liderança O Derencho Genoino Eu tenho a impressão Posso estar enganado Mas tenho a impressão Que o Macron É bastante habilidoso Eu não sei Se eu estou tendo Um surto Aqui Alguma coisa Porque ele está fazendo Lentamente Ele está obtendo espaço Ele continua obtendo espaço Político Você acha que não? Você acha que sim? Eu acho que ele Conquistou espaço político Eu concordo contigo Ele não é uma carta Fora do baralho Tem que levar em conta Porque Ele inclusive O fato dele declarar Que respeita o resultado Da eleição E o governo Será dirigido Pela Frente Popular É uma demonstração De lucidez E de ousadia Porque ele foi ousado Demais Ao dissolver o parlamento E convocar a eleição E ele apostou Ele apostou Em botar Em se diferenciar Da extrema direita E ela ficou em terceiro Ele não Ele não Dirigiu as armas Pra esquerda Então ele foi Habilidoso Nesse sentido sim E eu acho Que o Macron Ele Eu espero Que ele leve em conta Os fatores Que o desgastaram Primeiro A maneira Como a França Submeteu a OTAN Na guerra da Ucrânia Dois A posição Tímida Defensiva Em relação Ao massacre Do povo palestino E terceiro lugar Ele tem que rever As reformas sociais Neoliberais Você sabe Que todo o embrólio Que começou A movimentação Na França Foi a reforma Da previdência Tá certo? Foi a reforma Da previdência Que antes Teve Itens da reforma Trabalhista Olha Conte Precarizar direitos É o caminho Para fortalecer A direita Porque a extrema Direita Aparece como Antissistema Só pra Formal Só pra inglês ver Eles aparecem Especulando Que são Antissistema O discurso Que eles fazem Portanto Eu acho Que o Macron Marcou um tento No cenário Mundial O fato De ele ficar Em segundo lugar E ter a votação Que teve Mostra Que a ousadia Que muita gente Discutiu Divergiu E criticou Ele pagou Pra ver E o político Tem que pagar Pra ver O político Tem que ser ousado O político Tem que apostar Não cresce O político Que tem medo É claro Também É por isso Que eu Assim É evidente Que o Macron Tem uma porção De esqueleto No armário É uma figura Assim Tipo Não muito confiável Mas que ele Teve a coragem De tomar decisões Ele teve O que você acha Da decisão dele De manter O primeiro-ministro Até as Olimpíadas Pelo menos Olha Eu acho Que é uma decisão Razoável Porque ele não podia Deixar O governo Não podia A França Não podia Ficar paralisada Vai haver Agora Intensas Negociações Para compor O governo Nesse processo O governo Tem que agir Tem que funcionar Minimamente Você tem Uma situação Internacional Delicada Na Ucrânia E na faixa De Gaza E na Cisjordânia Você tem A preparação Praticamente Nas vespas Das Olimpíadas Como é que a França Não pode ficar Sem governo Eu acho Que é razoável A posição dele De manter O atual Primeiro-ministro Enquanto Se dão As negociações Porque as negociações Vão se realizar Não no sentido De caótico Porque o que Tem que ter cuidado A direita Aposta no caos Aposta na bagunça Aposta no No quanto pior melhor Então tem que manter O mínimo de governabilidade Até indicar O novo governo Agora eu acho Que o novo governo Tem que ser indicado De acordo Com a soberania popular Que é da frente Da nova frente popular Vamos ver Que eu tenho uma Eu estou com uma pergunta Guardada aqui para você Mas antes Vamos para o Marcos Gomes Você está dizendo aqui Bom dia grande Não está na hora Da esquerda Ter orgulho De ser esquerda Enfatizar suas bandeiras E não escondê-las Como está acontecendo aqui Mostrar para o povo O que cada lado defende Está na hora Está na hora Eu concordo Aliás Eu faço isso Eu mostro A minha condição De militante socialista De esquerda impedista Defendo que a gente Vá para as ruas E defendo que a esquerda Possa se unificar Inclusive na eleição De 2024 E ela deve Constituir um polo Dentro e fora do governo Para apoiar o Lula Pressionando Fiscalizando É a minha posição Semelhante A do Marcos Gomes Eu estou sentindo O genuíno rejuvenescido Ele está sempre rejuvenescido Mas hoje A luta rejuvenesce Conde A luta rejuvenesce A gente A luta rejuvenesce A luta Estorna É incrível A saúde Melhora Tudo melhora Claro O astral melhora A cabeça melhora Cabeça fria Coração quente Olha só Angela Maria de Freitas Aqui no Brasil Só ladeira abaixo Com esses parlamentares Lacradores Inúteis polêmicos Mas o negócio É o seguinte A direita está perdendo Aqui no Brasil também E já faz tempo O Genuíno Perderam as eleições Perderam a pauta De direitos Aqueles que Aborto Não sei mais o que Perderam No 8 de janeiro Que era uma Intentona Golpista Fazer Vão perder Com o indiciamento De Bolsonaro No caso das joias Que é É uma coisa Medíocre Joia Joia E faz esse Encontro Faz esse encontro E Florianópolis Com Buriú Com Buriú Como diz o Paulo Teixeira Tem que haver Uma lavagem De De todos os De todos os santos De todos os Deuses Para limpar Com Buriú Não Esse Esse Evento aí Da direita Com a presença Do Milley E o Bolsonaro Dizendo que ele É o candidato Em 2026 Quer dizer Uma coisa ridícula Ninguém deu bola Para isso Genuíno Só a esquerda E eles maltrataram Os jornalistas Que foram cobrir O evento Da Da extrema direita Você viu né Então a direita Está em maus lençóis Está perdendo Não é para ficar De salto alto Mas é para ficar Assanhado Eu acho que Exatamente A regra é essa Vamos para cima Confiante na vitória Confiante na vitória Confiante na vitória E o Afonso O inegável é que Macron também foi derrotado Quer dizer A gente não sei São várias leituras Que podem Podem prevalecer Luiz Carlos Queber Parabéns aos franceses Que derrotaram a extrema direita De lá Graças a lei Bom dia Conde querido Bom dia Januíno Igualmente querido Não passarão Você sabe que quando O povo francês Gritou ali Não passarão Eu lembrei de você Porque eu acho que você Quando você estava lá Sendo perseguido Você falou Não passarão né Ou então você falou Eu passarinho Você não foi você Que falou isso É foi exatamente Eles passarão Eu passarinho É você falou Eu passarinho Exatamente Foi o título Da carta que eu fiz Ao PT Quando eu fui Denunciado E condenado E veja bem Essa palavra de ordem Ela nasceu Numa luta heróica Que foi a revolução francesa Ela nasceu Nas palavras De Dolores e Barris Ah Dolores e Barris Vamos colocar de novo Aqui rapidinho Só pra gente ver Esse não passarão Dos franceses Aqui Peraí Não passarão 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 Olha A França Contra Qualquer coisa De espetacular Pra quem tava Se sentindo Assim Sabe Desesperado Isso aí Quando é semelhante Aquela palavra de ordem Do Chile O povo unido Jamais será derrotado Exatamente Vamos lá Fernando Bair Tá dizendo aqui Vitória da direita Armas pra bombardear Moscou A esquerda francesa Já briga pelo poder Hélio Borgoni Bolsonaristas não tem proposta Só gritam E ele diz aqui Na década de 70 Assinei livro Do Genuíno Que livro é esse Genuíno Na década de 70 Não É um livro Sobre a minha participação Na Uni Ah Sua participação Na Uni É E agora Já que você falou Em livro Eu participei Do encontro nacional Dos blogueiros Né Do sindicato jornalistas De São Paulo E lancei lá Um livro José Genuíno Entre Entre Vidas É mais ou menos Um resumo Da minha experiência Política Mas Já é o livro Daquele Aquele livrão Não é não Não é o livro Ainda do Encantado Eu vi Esse livro Do Encantado Eu vi Ainda estou Trabalhando nele Você está enrolado Com esse livro Do Encantado Claro Eu mesmo Sou o responsável Junto com um amigo Meu sobre esse livro Agora O que saiu Agora é É a capa tem a minha fotografia do Álvaro de Imbiúna e na contracapa uma fotografia atual. E esse livro que você lançou ontem, que é autobiográfico também? É uma entrevista que eu concedi ao Sálvio Cota, da editora Cota, e ao Nicodemo Sena. É isso. Perfeito. Então o livro deve estar já nas livrarias para ser comprado na internet. Nós lançamos o Sindicato do Jornalista sábado. Eu vou mostrar a capa para você. Pega essa capa aí, Genuíno. Fica me enrolando aqui. Aqui, mano. Cadê? Mostra aí para a gente. Olha só o Genuíno sem barba. Uma vida entre vivida, é isso? Uma vida entre vida. Uma vida entre vida. Que lindo projeto, Genuíno. Parabéns. E aqui é a outra capa. Olha só. Você não vai me dar um livro desse de presente, não? Claro, eu estou com dois livros para lhe dar. Esse da Constituinte. Eu não encontro contigo, pô. Tem um sujeito batendo aqui. Olha só. É incrível. Está lindo. O Sálvio é super caprichoso. É. É um grande publicista. É um editor progressista. É um editor fantástico. Ele é um dos melhores. Ele distribui bem o livro. O livro é distribuído em Portugal também. Parabéns, Genuíno. Está lindo isso aí, hein? Muito obrigado. Um programa só sobre esse livro aí. Genuíno, vamos falar do Brasil. Dá tempo da gente falar um pouquinho aqui da situação política brasileira. Vamos começar por aquele tema... Bom, o evento da direita. Você tem aqui... O governo Lula liberou 22 bilhões para a Caixa dos Prefeitos antes das eleições. Como é que você está vendo essa movimentação? Prefeitura, orçamento secreto, base do governo? Você está acompanhando? Olha, eu acho que o governo está se preparando para a disputa eleitoral de 2024. O governo tem que agir. O governo tem que propor. O governo tem que ter iniciativa. Eu acho que há uma disputa global em torno da questão da financiarização, dos juros altos, da desregulamentação e do processo de privatização, no caso de São Paulo e Assabeza. Há uma tentativa do mercado, da maioria de direita e da mídia corporativa de enfraquecer o governo e eu acho que o Lula está percebendo esse risco. Entendeu? Eu acho que o governo Lula tem que fazer uma inflexão, Conde, na maneira de se relacionar com o Congresso. Tem que organizar um polo de esquerda, mesmo que seja minoritário, para polarizar. E temos que tratar da pauta que diz respeito ao povo. Por exemplo, não podemos desvincular o salário mínimo dos aposentados. Não podemos aceitar o teto, rever o teto da saúde e da educação. E eu acho que nós temos um problema agora, devido às consequências das catástrofes climáticas, que é uma certa inflação dos produtos da cesta básica. Eu acho que o governo tem que agir em relação a isso, porque a extrema direita e a direita joga com o terrorismo do dólar, com a especulação do dólar, para aumentar o juros, e aí dificulta os investimentos públicos, e dificulta o combate à inflação. portanto, porque juros alto é a maldade que é feita contra o povo. Então, eu acho que o governo tem que fazer uma inflexão nessas suas políticas. E a eleição de 2024 é importante, na medida em que deve-se priorizar as alianças à esquerda e também as alianças com setores democráticos para derrotar a extrema direita. Eu acho que vai ser uma disputa muito politizada. Veja o que está acontecendo em São Paulo, Porto Alegre, o que está acontecendo em algumas capitais do Nordeste. Muito bom, muito bom a gente poder ter uma perspectiva e o Lula parece que também se colocou para essa articulação, que é o que importa. não é que assim o governo do PT, o governo do Lula tem que se preocupar com governar. Ele tem que se preocupar também com as eleições. Com a eleição, com a vida do povo, com as medidas populares. Ele não pode ficar só trancado no palácio e viajando para o exterior. O protagonismo internacional é muito importante do Lula, mas ao mesmo tempo ele tem que entregar para o povo que votou dele aquilo que é o seu programa. A grande questão, Fonde, é o seguinte, nós vamos garantir a execução do programa que elegeu o Lula ou vamos aceitar a chantagem do mercado, do rentismo e da maioria de direita do governo? Essa é encruzilhada. O Lula já deu um chega para lá no mercado nessas polêmicas com o Campos Neto. Daqui a pouco o Campos Neto vai se mandar, vai sumir da frente. O Arthur Lira vai se mandar, o Rodrigo Pacheco vai se mandar. Eu acho que a gente pode ter perspectivas interessantes. Olha, bate-papo aqui, Marilene Carvalho. Genuíno é um gato. É um gato. Olha só. Muito obrigado, Marilene. Eu pegava. Cuidado que a Rioco é brava, viu, gente? Você fica brincando com Genuíno assim. Sabe? Que coisa. Angela Maria de Freitas. Genuíno é um gênio brilhante. Muito obrigado. Pela sua vida, Genuíno. Disse Pacheco, bonitão, querido, Genuíno. Hélio Borgoni, grande Genuíno. Elias Abdala, eles passarão ao passarinho. Mário Quintana, Genuíno. Fiquei até desconcertado aqui. O pessoal adora o Genuíno aqui. É uma coisa fantástica. Parabéns. Eu amo e adoro a política. Política, para mim, é vida, é poesia, é futuro. E o futuro é a esperança. A esperança é vermelha. Ô, Genuíno, como é que você está vendo a sucessão em São Paulo, movimentações, Pablo, Marçal, etc? Olha, é uma campanha dura, radicalizada, pesada. Nós temos chance de ganhar. O Boulos está muito bem. O discurso dele, a agenda na periferia está muito centrada nas comunidades da periferia de São Paulo. Eu acho que a campanha do Boulos está bem arrumada. Nós temos agora que fortalecer e aprofundar nossas relações com a periferia de São Paulo. A Marta tem um papel importante nessa relação com as comunidades da periferia, as comunidades do Centro Esplandido de São Paulo. e eu acho que nós temos que dialogar com as comunidades, principalmente aonde a crise da segurança, a crise da mobilidade, a crise da saúde, a crise das escolas públicas exige medidas concretas por parte da administração municipal. José Genuíno, o Genuíno não é à toa que o pessoal está falando que você está lindo, está gato. Sabe por quê também, Genuíno? Sabe por quê? Porque você entrou com o celular, Genuíno. Agora, nunca mais você me entre com o computador, porque com o celular, olha como é que ele fica bonito aqui. Dá para ver até o defeitinho da barba dele aqui. É Genuíno. Valeu. Combinado? Sempre celular. Combinado, Cote. Genuíno, vamos lá, nós temos ainda um minutinho aqui, o Pedro Serrano deve estar entrando já já. esse último dado do governo que, digamos, arrefeceu, o dólar caiu, todo mundo dizendo, ah, o Lula, quando o Lula falou assim, nós temos compromisso com a responsabilidade fiscal, aí o dólar caiu, 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 hoje deve estar caindo de novo e vai cair mais ainda. Qual que é a lição que fica do ataque da imprensa, da fala do Lula, da inflexão que o Lula fez, se é que ele fez? A lição que fica é que o Lula, como chefe de Estado e chefe de governo, ele tem que falar, ele tem que agir, ele não pode deixar que essa articulação do mercado, da mídia corporativa, dos chamados formadores de opinião que o Brizola chamava os eunucos do capitalismo, queira fazer a mídia, a narrativa para encorralar o governo, porque o objetivo deles é enfraquecer o Lula de ser, desitratar a liderança política do Lula e aí eles constroem uma candidatura que eles possam governar, mandar nela. E o Lula está demonstrando que ele tem capacidade de governar, portanto ele botou, ele chamou o feito à ordem, assim não dá. E eu acho que o Lula está correto em visitar os Estados, visitar os principais Estados, as principais capitais e eu acho que o Lula, quando o Lula fala com entrevista, com debate político, ele cresce, porque o Lula é uma liderança que cresce com as ruas, o Lula se alimenta do clima das ruas. E é isso que é importante o Lula fazer para que ele possa influenciar em 2024. Genuíno, ele não pode parar de viajar ao Brasil independente de eleição ou não, independente das cidades em que ele tem candidato ou não, ele não pode parar de viajar porque é justamente isso que você está falando, em contato com o público, ele cresce, né? É porque ele nasceu nas ruas, nos estádios, claro. Eu vou até ser maldoso agora aqui um pouquinho, que ninguém me ouça, mas na falta de uma assessoria à altura, que ele se assessore do povo, hein, Genuíno? Aliás, essa é a assessoria que não precisa de emenda do orçamento, não precisa de acordo com o Lira, não precisa de acordo com o Pachecão, a se alimentar da rua e do povo, é a política como um elace, como afeto, a política como representação da soberania popular. Não é a política dos gabinetes, das negociatas, é a política do olho por olho, na cara, na proposta. Até porque os auxiliares próximos do presidente podem ser quem ele quiser, né? Claro. não precisa ter acordo para o fulano de tal me auxiliar. Não, ele pode... Desde que ele abra mão, ele abra mão de, 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 do seu papel de liderança política. Por exemplo, eu acho que algumas nomeações ele tem que analisar melhor para não colocar é bode dentro do governo, para não colocar adversário. Quando vai o segundo escalão, quando vai superintendências, quando começa a surgir determinadas influências que vêm do governo anterior, ele tem que fazer uma vigilância política maior. Não é perseguição, são escolhas de quem sempre esteve do lado do projeto popular, do projeto democrático. Tá aí o José Januíno aqui no Onze News, eu continuo esperando o Pedro Serrano. Cadê você, Pedro Serrano? Aliás, eu queria deixar um abraço para o Pedro Serrano. É uma pessoa que eu faço a interlocução permanente com ele, é um grande jurista, é um grande pensador de esquerda, e ele tem dado contribuições importantes para o país, no campo do direito principalmente. Ele está chegando aqui, já chegou, vamos ver. Olha o homem aí, Pedro Serrano. Pedro Serrano, um grande abraço, Pedro, eu estou saindo e você entra. É isso. Um abraço, Januíno, vamos ver se a gente se vê logo. Um abraço, Pedro, valeu. Januíno, comigo então, antes de você ir embora. Alonze, Fande, La Patrinha. Eu não posso ligar o celular porque eu estou falando nele. Até a próxima, terça-feira. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto